Todo mundo ficou marcado por esse filme. Nós fizemos muitos trabalhos antes e depois desse filme. E alguns juntos, em parcerias. Mas é um filme, ele tem uma coisa que transcende. Era o Celton que tinha um programa, acho que até no Canal Brasil. Taja Preta. Ele entrevistando o Matheus. E aí o Matheus falava assim... Acho que se um dia eu passar fome e ficar um miserável da calçada, alguém vai falar assim... Gente, aquele homem fez uma outra compadrecida. Chama ele para cá. Dá uma comida para ele. Então, essa ideia do ator, da personagem que passa, que você não vai morrer de fome porque você é ator e porque você faz um personagem, é linda, não é? Ai, Guel. Eu acho que convivo com isso todos os dias da minha vida, desde que a gente estreou. Primeiro, muito intensamente, quando a gente se preparou, quando a gente filmou. Mas, obviamente, desde a estreia do Auto Compadecida, eu convivo com isso diariamente. E eu gosto de dizer que todo sorriso que eu recebo pelas ruas, nos lugares onde eu vou como ator brasileiro, todos os sorrisos são um pouco para o João Grilo. Ou muito para o João Grilo. Então, eu convivo... Eu vejo o João Grilo refletido nos olhos das pessoas todo dia. Todo dia da minha vida, desde que a gente estreou. É difícil falar para mim como algo do passado, porque me acompanha cotidianamente e é uma boa marca. Não me incomoda que seja tão forte assim, apesar dos trabalhos lindos que foram feitos antes e depois do Auto, e dos quais eu também me orgulho muito. Mas acho bonito estar cravado no coração das pessoas do Brasil com esse trabalho, que é o fruto de uma ciranda linda de atores muito vocacionados, guiados por um diretor muito vocacionado, moderno, e, ao mesmo tempo, com os pés nas raízes da cultura brasileira, de mãos dadas todos com sua suna, todo mundo de mãos dadas na hora que o Brasil se replantava. Ali, o início da retomada do cinema, o início da era Lula, quando o Brasil apostou num sonho de se finalmente construir. Então, é um tijolo construtor do imaginário de um Brasil, inabalável, ele faz parte da nossa memória cultural afetiva. Não tem brasileiro que não tenha visto o alto, isso é um fato arrepiante. As crianças viram, porque reprisa, a internet não atrapalha o alto, porque ela também divulga e reprisa o alto. Foram no cinema também assistir. É impressionante, é impressionante como é lindo e forte. Eu não consigo, acho que eu tenho que representar um pouquinho aqui o Celton, que não está hoje aqui, mas não consigo dissociar o grilo do Chicó, acho que é uma coisa de dupla, acho que ele está gravando agora, O Imperador, uma novela das seis, Os Tempos do Imperador, o Imperador, é uma dupla de palhaços, a gente trabalhou bastante, esses personagens estão sobrevivendo há muito tempo a isso tudo, e ainda agora, na pandemia, eu os vejo sobrevivendo aí. Depois de você arranjar esse casamento, a metade é sua. Chama-se Está Arranjado, vou agora mesmo falar com o Cabo 70. Cabo 70? Quer me ajudar ou me desgraçar? Cabo 70 é louco pela Rosinha, se desculpe que eu estou me engraçando para o lado dela, ele me mata, e Vicentão também. com o plano que eu tenho aqui no King, você bota os dois para correr, e de sobra ainda a casa com a Rosinha. E aí ele nasce em Canichão. É o grande hotelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Parece coisa de cavalo marinho. Simbologia. Simbologia.